Eu quero que me acorde a pra escola, minha mãe, me deixe do jeito que eu estou. Eu quero que me acorde a pra escola, minha mãe, me deixe do jeito que eu estou. Eu quero que me acorde a pra escola, minha mãe, me deixe do jeito que eu estou. Eu quero que me acorde a pra escola, minha mãe, me deixe do jeito que eu estou. Eu quero que me acorde a pra escola, minha mãe, me deixe do jeito que eu estou.